E se fazer esse campo aqui em baixo é a fortuna que se gastou aí. E tem outra casinha para baixo. Tem? A gente está trazendo. A gente está a meditar ali para baixo para o campo. A fortuna que se gastou neste campo não quero saber. O Iago aí para fazer a reação nisso tudo. Fazer a drenagem. Era para o sexto de manhã? Não, para o sexto de manhã lá para o tempo. Três salas num pré-fabriquete. Num pré-fabriquete. Igreja Quinta Grande. Igreja Quinta Grande. Sim, senhora. Portanto, é preciso pensar num edifício de freguesia. A nível... Este, aqui tinha, pode fazer isso. Pelos Pinheirinhos é terreno d'água. Sim, senhor. Cada sal tem as suas casas de banho. Não é preciso abrir as outras casas. Sim, senhor. Há um ano cheguei aqui para largar uma amogulha para a praia. E há aqui uma amogulha para a praia, embrulhadinha, embrulhadinha. Não é? Ainda tem aquele muro que faz parte desta sala. Também é a espelhada para a construção. Não, não é? Aquelas paredes de trás só daqui a água não engano. Ainda tem mais este espaço. Diz respeito a cada sala tem mais um espaço. As outras parecem que não estão a fechar. Nas outras, o espaço não está a fechar. Está só mais. Não sei. Zé, mas parece que nas outras, o espaço está a fechar. Não, não está. Não, não. Este espaço não dá a fechar. Não, não está bem bem. Não, não está bem. Obrigado.